O motorista que pediu para não aparecer contou que estava parado no sinal e foi rendido por Lohan Ribeiro Fonseca, de 20 anos, e Leandro Reis da Silva, de 18. Eles estavam armados com este revólver calibre .38. Chegou como tradicional, perdeu, perdeu, desce do carro. Ainda segundo a vítima, um policial apaisana estava no carro da frente quando a dupla anunciou o assalto. O militar esperou o homem sair do veículo para abordar os suspeitos. Um deles teria apontado o revólver para o PM, que atirou duas vezes. Ninguém ficou ferido. Os disparos acertaram o parabrisa e o capô do Uno. O soldado que prendeu os criminosos está de licença médica e passou por uma cirurgia no último fim de semana. É inerente a nossa profissão, jamais que eu deparasse com a situação ia ser omisso. E tinha a segurança, tinha a margem de segurança para poder agir, o que aconteceu. Aí graças a Deus deu tudo certo e os dois indivíduos presos, né? Vocês queriam roubar o carro para quê? Para dar um giro, hein? Dar um rolê nele. Lohan também é suspeito de ter assaltado esta farmácia no bairro Tupi, na região norte, pouco antes de tentar roubar o veículo. Na semana passada, o jornal da Alterosa mostrou que nos últimos 20 dias, o estabelecimento foi alvo de bandidos duas vezes. O proprietário do Uno é parente de uma farmacêutica que trabalha no local. Eu estava lá fazendo ocorrência e ela chegou para fazer reconhecimento dos caras. E aí a minha sobrinha falou, olha, tio, o que você está fazendo aí? Eu falei, não, foi soltado também agora. Aí eles roubaram a farmácia também, uma hora da tarde eu vim aqui para reconhecer o cara. Assaltaram eles uma hora da tarde, uma farmácia, e depois vim me assaltar quatro horas da tarde, lá na Jacuí. Do Tupi para Jacuí, fazendo o caminho da bandidagem aí.